LEÃO Bem vindo hoje ao seu horóscopo diário. Não se deixe ser incomodado por coisas irritantes que são, no final do dia, apenas temporárias. Você já notou que lhe falta energia recentemente? É porque seu corpo não está recebendo todos os nutrientes necessários. Humor Não subestime suas habilidades diplomáticas. Pense bem em como expulso suas ideias de modo inteligente para encontrar harmonia. Amor Se você pensar demais, corre o risco de perder as melhores oportunidades. Por que você faz tantas perguntas? Dúvidas desnecessárias estão atrapalhando você. Dinheiro Você sente a necessidade de uma mudança para fazer uma melhoria. Não tente evitá-la. Será interessante para você. Trabalho Algumas mudanças importantes o levarão a se concentrar em seus planos para o futuro. Não se deixe influenciar por ninguém. Tenha um bom dia Leão. Até amanhã.